Lá de onde ela estava vindo, em Brasília, o tempo estava ótimo, mas aqui na região, Porto Velho, de Paraná, não tinha um aeroporto ainda em condições para receber voos naquele momento. Então, assim, tem essa situação, mas qual o efeito prático? Pesa a Michelle aqui? Pois é, eu acho que o preciso... Ela é mais do que o Bolsonaro. Não, sabe o que? Ela empolga muito o eleitor evangélico. Não é todo... Porque quando a gente fala evangélico, você tem ideia de que é uma unidade. Não é. Porque tem evangélico ou cristão que não quer ouvir falar de política. A Igreja Cristã do Brasil é uma das maiores que tem no Acre. Ninguém quer saber. Vá lá, ninguém fala dentro da Igreja de Política. Tem outras igrejas também que estão adotando e tal. Há uma bolha realmente ali de líderes que gostam da Michelle, da postura dela como ela foi durante o mandato do presidente Bolsonaro ali. Então, ela encarnou muito aquela questão de ser evangélica. Então, eu acho que ela movimenta e mobiliza e consolida esses votos. Agora, se vai ampliar ou se vai tirar voto do Marcos Alexandre, que hoje tem... No dia de hoje, se as eleições hoje têm esses 43%, eu não sei se vai alterar o quadro. Mas ela consolida e empolga também. Soltar ela na sobrana, ela não sabe voltar nesta área nenhuma. O problema dela é o seguinte, ela vai... Quem que vai para lá? Vão os cargos comissionados, né? Vai aquela bolha de pastores evangélicos que tem cargo ou no governo ou na prefeitura. Ou que se não são eles, são os familiares. E é aquele grupo que vai, é o grupo que já pertence ao Boca Lom, que volta no Boca Lom, que trabalha no Boca Lom. Pois é, é isso que eu queria entender. Isso atrai? Ou é só para animar a torcida? É para animar a torcida, é um jogo para a torcida, né? Entendido, entendido. Acredito que ela mude. Na verdade, é aquela... Se a gente observar quem é o sujeito da história, é o senador Márcio. Ele está fazendo a campanha do presidente Bolsonaro para 2026. Ele está, inclusive, com a proposta de anistiá-lo. Ele está na campanha. A campanha dele é muito mais para 2026 do que agora... Eu vejo ele mais interessado na anistia do Bolsonaro, na eleição do Bolsonaro, do que na vitória do Boca Lom. Entendeu? Então ele quer colar muito assim essa situação. Tchau, tchau.